Olá turminha, turminha, hoje na nossa hora de brincar nós vamos fazer uma brincadeira muito legal que se chama vôlei no lençol e olha quem vai brincar com a gente, a tia Vanessa, tia Vanessa o que nós vamos precisar? de uma bola e de um lençol, então vamos brincar, olha lá turminha, primeiro vamos abrir o lençol, tia Vanessa vai segurar de um lado e eu do outro aí em casa você convida papai, mamãe, vovó e põe todo mundo em volta do lençol e pega um lençol bem grande e agora, vamos jogar a bola tia Vanessa? opa, e não pode deixar a bola, pode pegar lá tia Vanessa a gente não fez nem um ponto ainda, essa bola caiu muito rápido, vamos tentar de novo? vamos lá, vamos lá, de novo será, oh 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 oh, de novo, tá difícil hein, e quem não tiver bola pode pôr balões vários balões, bola pequena, olha lá, oh 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 oh, joga essa bola, oíê, muito bem Agora, turminha, é com vocês Brinquem aí em casa Tchau!